Que os demais partidos políticos que visam concorrer contra Venâncio Mondlane nas presidencias de 2024 se cuidem, porque Venâncio Mondlane vai humilhar a todos, até porque já começou a fazer isso neste exato momento. Esta é a Cade, Coligação Aliança Democrática, a entidade que está neste momento oficialmente a ajudar Venâncio Mondlane. E esta Cade aqui albergou um movimento de nove partidos aceites e entregues ao Conselho Constitucional para poder apresentar esses três partidos como os partidos que estão a ajudar Venâncio Mondlane neste processo todo. E não são só estes, existem outros lá do outro lado que ao todo somam um conjunto de 21 partidos políticos que estão a trabalhar em prol do avanço desta candidatura de Venâncio Mondlane. E Venâncio Mondlane foi neste dia 6 submeter a sua candidatura ao Conselho Constitucional com vista a que ele seja aprovado para poder concorrer em pé de igualdade. E eu espero do fundo de todos os meus píveis e loucos corações que o Conselho Constitucional desta vez não faça o que sempre fez, que é beneficiar os outros e prejudicar alguns. E que tire Venâncio Mondlane desses alguns a serem prejudicados neste ano. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações porque este vídeo é muito sério. E uma vez a ver esta cena das coligações, Venâncio Mondlane poderá ter uma governação um pouco complicada. Onde ele não vai provavelmente ser um grande presidente enquanto não satisfizer aos interesses desses donos desses partidos. E eu já falei sobre isso em um dos vídeos aqui. E é sobre isso que nós vamos falar. E não só, eu trago aqui um documento, aquele documento que eu li sobre a cena de Vitano Singano. Que é a proposta de Vitano Singano. Eu vi uma publicação do advogado de Venâncio Mondlane a perguntar por que é que nós temos que considerar a coisa, o documento de Vitano Singano, se não tem assinatura de Venâncio Mondlane nessa tal cena. E eu fui atrás das respostas disto tudo. Trago isso tudo em um só combo. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações porque este vídeo é bastante esclarecedor. Entre em contato agora com a agência de publicidade Unanga e solicite orçamento para poderem te realizar o teu maior podcast. Se tu estiveres com objetivos de fazer isso, se tu quiseres criar um canal e fazeres outro tipo de conteúdo, a agência de publicidade Unanga faz isso por ti. Números da tela e na descrição. O apoio popular a Venâncio Mondlane é muito grande. Cresceu tanto nos últimos tempos de tal forma que não se discute mais nada. Se tu publicas qualquer coisa e disseres Venâncio Mondlane, tu tens muita gente a ver as tuas publicações. Não é à toa que este canal aqui teria feito um clickbait onde escreveu Venâncio Mondlane, onde escreveu este título que tu vees aqui. Mas quando tu abres aqui, encontras matéria que não tem nada a ver. Mas olha só as visualizações. Isso porque as pessoas querem saber o que é que a Renanmo pensa sobre Venâncio Mondlane. Isso para provar que Venâncio Mondlane é dos mais preferidos neste momento. Até pessoas... Eu fiz uma pequena pesquisa para ver se Venâncio Mondlane consegue chegar lá no campo, lá onde só se escuta a rádio. Eu ouvi que ele chega lá, sim. Pessoas lhe conhecem, até crianças conhecem, sabem pelo menos dizer o nome Venâncio Mondlane. Então aqueles que estão em idade eleitoral, o que é que eles sabem neste momento? Sabem que Venâncio Mondlane existe. Então, nos vídeos passados eu teria dito uma coisa. Venâncio Mondlane tinha poucas opções. Porque de forma independente, claramente ele não ia concorrer. Eu disse isso. E eu disse o porquê de ele não ter que concorrer de forma individual. Porque se ele fosse de forma individual concorrer, ele até que poderia concorrer. Mas ele teria um governo completamente minado. Onde todos aqueles que estivessem à sua volta fossem lhe sabotar. Que são aqueles que representam o povo. E o povo é representado por aqueles que estão em partidos políticos, infelizmente. Que eles se escolhem entre eles. Nos apresentam a esses candidatos. E quando nós vamos votar, votamos no candidato, no partido. E automaticamente votamos nesses das assembleias da república. Por aí vai. Então, ele não conseguiria. Porque iam de sabotar na assembleia da república. O que aconteceu nesses últimos dias? Venâncio teria feito negócios. Um dos negócios, segundo como Vitano me disse aqui. Que disse para todos nós. Você que não vista a entrevista, entra aqui no canal e veja. O título é de Ussufo Calcinha da Frelimo. Este é o título da cena. Porque foi o que ele disse na nossa conversa no caso. Então, o jovem Singano, o senhor Singano, neste caso. Trouxe-me este documento aqui. Que contém a proposta de Venâncio Mondián. E a grande questão aqui. Todas as coisas aqui faladas. São coisas que Vitano Singano não concordou com elas. Ou seja, o partido RD não concordou com isto aqui. E Vitano foi a público ou veio a público dizer estas três cenas. E a grande questão do senhor Elvino Dias. É sobre assinatura. Ok, aqui acho que vai ser bem assim. Aqui não está assinado por Venâncio Mondián. Eu tive o cuidado de perguntar. Vitano, espera aí. Vocês não assinaram isto aqui? Como é que eu tenho a certeza de que esta coisa aqui foi enviada por Venâncio Mondián? Ou foi escrita por Venâncio Mondián? Ele disse assim. Estas coisas aqui não estão assinadas porque é uma coisa enviada pelo WhatsApp. Então, isto aqui não foi assinado porque foi escrito em um computador. Enviado pelo WhatsApp. E nós imprimimos isto. Pelo que estas cenas, sim, são de Venâncio Mondián. Então, senhor Elvino Dias. Às vezes, o senhor precisa se comportar como um académico. Que o senhor finge ser. Ah, eu vi. Tenho visto os comentários do senhor. Nesta fase, o senhor tem que tentar ficar longe desses comentários. Porque senão vai estar a ocupar o espaço daquele senhor, o Egídio Vaz. Do jeito como o senhor está a fazer. Está a interagir com as pessoas na internet. Está a comentar em publicações. Inclusive, nas minhas publicações. Onde contesta. Onde é que eu encontro as coisas. O senhor está a se comportar do mesmo jeito que aqueles que vocês estão a tentar combater. Agora, a minha pergunta é. Será que vocês estão a combater uma faca que não corta deste lado? Para vir e nos meter uma faca que não corta também deste lado? Não estou a conseguir entender. Então, o senhor tem que respeitar o fato do senhor ser académico. E ficar por aí, observar. Engolir. Ter alguma coisa para dizer. Depois, tentar orquestrar algumas cenas e tal. E ficar calmo. Beba água. Fica calmo. E você já disse isso. Então, aqui nesta cena. Venâncio, eu vos disse que Venâncio, aqui nós podemos estar diante de uma coisa chamada. Eu não quero ficar de fora desta cena. Mesmo que eu tenha que colocar todo mundo aqui. Como o ministro de Sela que é que é indevidamente aqui. Contanto que eu vire presidente disto. Porque eu tenho alguma coisa. Irmãos, eu vos digo uma cena. Venâncio é um gajo de Deus. É um gajo organizado. É um gajo íntegro. É um gajo que quando te diz 15 horas até 14 já está ali a tua espera. É um gajo muito organizado. E se existe uma coisa que nunca ouvi ninguém a dizer. É que Venâncio é um gajo que mente. Pelo que se ele disse que vai fazer isto. Se ele disse possuir algum manifesto. Já que ele disse que possui algum manifesto. Ele possui o manifesto. E que o manifesto, eu me arrisco em dizer que é o melhor manifesto de todos os candidatos que nós temos aqui. Então, a minha grande cena aqui é que isto aqui é política, irmãos. Não vão às cegas nisto. Grabamos de Venâncio e tal. Não vão às cegas. Você acha que eu vou criar o meu partido. Vir-te apoiar. Chegares à presidência. E depois me passares a perna. É claro que não. Vais ter que me beneficiar. Irmãos, temos que ficar. Aqui temos que. Assim que. Caso ele seja eleito. E que se torne presidente. Nós temos que depois começar a cobrar estas cenas. E tem que acabar com a cena de raptos e silenciamento de pessoas aqui. Porque isso acaba criando uma atmosfera não boa aqui na nossa nação. E nós começamos a nos revoltar e tal. Então, que normalizem a questão de nós termos que perguntar. Por que é que nós estás a fazer isto, 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 mas isto. E nós continuarmos nos sentindo seguros. Porque esta cena das coligações. Esta cena aqui. Eu não sei quais foram os acordos encontrados. Não sei qual foi a conversa que predominou nesses acordos. Mas com certeza tiveram que se fatiar o país lá entre eles. E depois quem tem que ser usado somos nós. Que vamos. Eu vou votar em Venâncio. Eu vou aqui sentado fazer campanha. É para que Venâncio consiga ganhar. Vou fazer o máximo de mim para que ele consiga ganhar. Mas eu vos digo, não confia, não vão cegos. Porque isto aqui é política, irmãos. Não coloquem vossas expectativas ao máximo. Porque é bem provável que vos venha uma decepção no futuro. Porque esses gajos das coligações. Se eles não forem satisfeitos no primeiro mandato. Eles poderão sabotar Venâncio Mondani no segundo mandato. Se eles lhe sabotam para o segundo mandato. Ele perde o segundo mandato. E eles já terão conseguido estragar o país. E colocarmos o país numa situação cada vez mais complicada. O que eu desejo é que como moçambicano, esta cena seja feita com muito respeito ao povo moçambicano. Porque as nossas mães precisam continuar sentindo o prazer de ser moçambicanas. Os nossos filhos precisam crescer com orgulho de ser moçambicanos. Os nossos pais precisam cuidar das nossas mães com orgulho de que eles tenham uma família moçambicana. Nós, os filhos, temos que continuar com orgulho de ser moçambicanos. E que nós temos que estar em massa ali para votar. Mas esses votos, eles não devem ser usados como uma forma de se conseguir riquezas ilícitas. Eu estou com medo desta coligação aqui. São 21 partidos. Estás a ver? 21 frelimos. Ou 21 renamos. Juntados para poderem apoiar a um cidadão. São 21 presidentes aqui. São 21 secretários aqui. Quantos ministérios nós vamos ver? Ah, ok. Vamos lá. Eu sou um gás da dúvida e tal. E quando eu comunico desta forma, as pessoas que muito apoiam sem antes querer julgar a qualidade da cena, começam a dizer, não, porque tu beleza, tu estás vendido. Irmão, eu ainda estou pobre. Estou pobre, muito pobre. Eu não ganho nada. Não ganho nada nem dizendo que isto aqui é bom, nem isto aqui é mal. Eu simplesmente apresento as cenas com vista que assim que a coisa acontecer, do jeito como eu terei previsto, eu tenho espaço para dizer, eu disse e perguntar. Será que eu não disse que isto aqui fosse acontecer? Então, é basicamente essa cena que eu tenho aqui, tinha no caso, a vos dizer. Felizes nós estamos porque Venacio Montano submeteu. Só que ainda não, não saiu o veredito final. Ainda não se sabe se Venacio vai ou não concorrer para as presidencias, se vai. Precisa ainda da aprovação. O Conselho Constitucional precisa ver, ver se existe alguma irregularidade ou não. Se eles encontrarem uma só vírgula, vão fingir que não viram a vírgula para irem anunciar no momento em que Venacio não terá como fazer absolutamente nada. Só para poderem tirar dos... Aí é que eu vou ficar triste. Nem campanha vou fazer, nem vou fazer. Aí nem campanha vou fazer porque nenhum candidato desses todos aqui, que existem aqui na nossa pátria, me satisfaz. Chapo é um gajo que até aqui se mostra sem projeto. E era essa cena que eu trazia para vós. Se este vídeo tiver chegado em perfeitas condições, clicas aí no like, inscreva-se, assista. Assista aos demais vídeos que eu tenho aqui no canal. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda este vídeo para todos os seus contatos. Se tiver gostado deste vídeo, já sabe. É só fazer isso. Este vídeo foi patrocinado pela agência de publicidade de Unanga. Se estiveres com algum projeto audiovisual parado, entre em contato. Os números estão aqui na tela e na descrição para poder se realizar o seu plano. Por agora é tudo. Até lá. Eu fui.